Movimento do Amor, um livro de Luís Rocha Sou fim de abril sem rosto num espelho partido Sou fim de abril que sangra ferido Sou fim de abril em calendário gasto vencido Sou fim de abril em corpo morto esquecido Sou fim de abril de chama apagada Sou fim de abril em estrada gasta na madrugada Sou fim de abril em cruzilhada Sou fim de abril sozinho enjangada E se me disseres em silêncio Com os teus beijos deslizando nos meus lábios petrificados Que das folhas das árvores vão nascer asas de anjos vindos do fundo infinito céu E se me disseres em silêncio Com a tua saliva navegando nas minhas pestanas gélidas Que do vento das dunas vão nascer oceanos vindos do eco das quatro estrelas do sul Oh E se me pintares nas mãos perfuradas o arco-íris Oh E se me esculpires no meu corpo rasgado outra pele Oh E se me escreveres nas costas ensanguentadas asas Oh E se me serzires de novo o meu coração cortado E se me disseres tudo isso em silêncio Neste final de abril sem rosto no espelho partido Espaço jaz da luz destruído Sinal do tempo enlouquecido Ruído discordante sem sentido Final lento nas ruas caído Sim Se me disseres tudo isso em silêncio Prometo-te que no princípio de junho Passeamo-nos de mãos dadas a ver as gavotas no mar Passeamo-nos de mãos dadas a ver as gavotas no mar Passeamo-nos de mãos dadas a ver as gavotas no mar E se me disseres tudo isso em silêncio A nelas da ruas caído T seperti a love Passeamo-nos de mãos dadas a ver as gavotas no mar E se me disseres tudo isso em silêncio Ouve a nele Passeamo-nos da ruas caído E se me diss poison Passeamo-nos de mãos dadas a ver as gavotas no mar E se me raconou Though as ma Penns